Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito pra mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Maracanã ou estádio próprio? Eu vou na dupla, porque eu falei isso com todo mundo que foi lá, que tinha alguma influência no assunto. O Bandeira, o Pedro Paulo, o Eduardo Paes vai em breve lá no Barmacas, vou falar isso. Eu sou a favor do Flamengo comprar o Maracanã. Eu sei que não tá à venda, mas eu... Ou seja, você é a favor de que se privatize o Maracanã e venda aí. Isso, pro Flamengo. Eu acho que Flamengo sem Maracanã, Maracanã sem Flamengo não existe. E outra coisa, né? Enquanto houver essa negocinha de estádio próprio, vamos construir isso aqui, vai ser sempre uma cortina de fumaça pra barrer pra baixo do tapete alguma situação. Que a gente já sabe, né? Vocês já sabem que acontece o tempo todo. Tá mal o Flamengo, estádio próprio, sei o que, pá. Enfim, vai se juntar em ano de eleição estadual, federal. Eu acho que o Flamengo devia fazer uma proposta irrecusável pra comprar o Maracanã. Eu acho. Então, os dois, por isso. Diego Alves ou Santos? Diego Alves. Inclusive, aproveitando uma deixa aqui do Diego Alves, o lance dele lá no Celta. Então, ele fez um contrato curto, né? Ele ia fazer a operação. O tempo de recuperação dele lá no Celta, daria mais ou menos ali no fim da temporada. Então, não tinha por que o Celta seguir o contrato que acabava. Ia renovar o contrato? Não. Então, o Celta, enfim, deu todo o apoio pro Diego Alves. E foi isso que aconteceu. Acho que não é o fim do mundo de uma lesão que vai acabar a carreira do cara. Pode ser que a carreira dele acabe porque ele, enfim, queira encerrar. Mas, pô, não foi uma... Foi até engraçado. Os caras botaram, assim, uma lesão oculta, secreta. Caraca, foi divulgada pelo clube. Como é que era uma lesão secreta sendo divulgada pelo clube, sabe? Então, enfim, ainda tem esse ranço, né? Enfim, mas... Diego Alves. Rei Kraus ou Paparazzo? Rei. Rei. Apesar de que o Paparazzo é um moleque, assim... Muita gente critica o cara, mas ele não deixa de ajudar ninguém, cara. Eu garanto que algum... Sei lá, não garanto porque eu não posso garantir por vocês, mas, pra mim, ele sempre ajudou quando foi preciso, quando foi... Nos meus projetos, pessoal, eu tô falando de jogador nem nada, não. Até porque eu nunca falei pra criticar ou deixar de criticar. Eu sei, você sabe, Diego. Eu nunca falei com você sobre isso. A gente já se conhece há muito tempo. Mas o Paparazzo, ele é um cara... Ele é do jeito dele, explosivo e tal, não sei o quê. Mas ele nunca deixou de ajudar as pessoas ali dentro do Flamengo. Tá sempre divulgando alguém, tá sempre dando a moral pra alguém, e tá sempre fazendo um esforço. É que o Rei Kraus eu trabalhei, trabalhou comigo, né? No início do Barbaridade, ele era meu editor e tal. Então, eu tive uma relação mais próxima com o Rei Kraus. Mas conheço o Paparazzo há muito mais tempo. Antes da gente ir pro 0 a 10, eu queria... Eu tinha uma questão. Como é que ficou aquela situação lá, daquela treta que tu teve lá na final da Libertadores no aeroporto? Aquilo rolou processo no... 0 a 10, vai, 0 a 10. Não, olha só, vamos lá, é bom usar esse espaço pra... Primeiro que eu não apanhei. Eu tomei e dei. Aí ele foi troca, pô. É, foi uma troca. É que a galera não viu a situação toda de momento. Segundo, aquela pessoa ficou me provocando durante a live inteira. Eu fiz várias lives no aeroporto, mostrando qual era a situação pra galera. Inclusive, muita gente lá em Guayaquil me agradeceu pelas lives, porque graças às minhas lives, muita gente foi, porque soube que dava pra ir ainda, porque muita gente tinha desistido, tava em casa, tava em hotel, veio muita gente de fora. E graças às minhas lives, várias pessoas viram que era possível, que tinha uma solução e embarcaram, conseguiram embarcar. Você foi pela Outsider também, né? Fui, fui. Mas eu, assim, eu fiz propaganda pra eles durante o ano inteiro, cara. E não foi fácil, não. Mesmo assim, eu fui, mas não voltei pela Outsider. Não fiquei em hotel da Outsider, eu fui, mas não voltei com eles, não. Mas, enfim... Aquela situação é uma situação que eu me arrependo. Eu não podia ter caído naquela provocação. O cara ficou me provocando durante a live. Quem for ver as lives vai ver o que o cara tá fazendo durante a live. não é uma situação que eu... que me tenha feito bem. Eu fui muito, muito, muito criticado. Quando eu cheguei... Depois do jogo, eu consegui entrar em campo, fiz algumas coisas lá e tal. E eu... Os jogadores, quando me olhavam, só falavam dessa porra. E eu fiquei com muita vergonha. Alguns zoando, alguns... Pô, cara, você não precisa fazer isso e tal, não sei o quê. Porque ganhei... Foi legal também, por outro lado, porque eu ganhei muitos conselhos positivos, assim, de pessoas que... Que falam... De jogadores que falaram muitas coisas legais pra mim. Jogadores que eu nem trabalho. Mas eu me arrependo demais de ter feito aquilo. Não deveria ter feito. Não é um bom exemplo. Não é... Noves Fora, como diz o rapaz lá. Noves Fora, eu tenha ficado no aeroporto de 4 da manhã até aquele momento. Acho que eram umas 4 ou 5 da tarde. Sem almoçar, sem jantar, sem comer, sem sentar. O tempo todo em pé. Indo pra lá e pra cá. Porque toda hora mudava. Uma hora era num guichê. Da outra hora era no outro guichê. Lá do outro lado do aeroporto. Outra hora era lá embaixo. Outra hora era lá... Enfim. Mas eu não deveria ter feito isso. Fiz. Mas me arrependo bastante. Até queria pedir desculpa aí pro sujeito aí. Foi mal. Não devia ter agido. Mas acho que também não devia ter agido da forma que você agiu. É. Depois não encontrou mais com ele depois também. Nem lembro da cara dele. Nem lembro da cara dele. Porque o vídeo é tão ridículo. O bodão me segurando. Eu falei, filha da puta, cara. Podia ter me segurado de uma maneira que não aparecesse minha banha, né, cara. Foi ridículo, cara. Foi ridículo, enfim. Não, assim, claro que eu lido de forma bem-humorada. Como eu lido com tudo. Como eu lido com problema. Eu lido de forma bem-humorada com a morte da minha mãe, irmão. Então, assim, não estou fazendo pouco caso. Eu sou assim. Mas eu me arrependo. Não, eu vou te fazer a pergunta. Você foi na final da Libertadores 2021, não foi? Fui. Você não brigou no aeroporto. Não. O Flamengo não foi campeão. Então, se a gente... Pô, não faz isso não que eu sou superstitioso, cara. Esse ano... Eu vou ter que brigar toda hora, cara. Esse ano é aqui. Não, esse ano tem vantagem. É aqui no Maracanã. Você não precisa viajar. A gente tem que chegar. Vamos fazer o seguinte. Se a gente chegar, vamos criar uma treta em tu. A gente vai na mão. Não pode. Fica de bom. A gente arruma a treta. Não posso, cara. A minha mãe ficou com puta. Por que você fez isso, cara? Falei, Jennifer, eu não... Não, mas olha só. Você tem que entender o seguinte. Você é o cara também do entretenimento também. Ah, sim. Muita gente riu. Aquele dia foi... Eu fui ficando triste com vários amigos. Várias pessoas que não conseguiam embarcar. Muita gente voltando. Você trouxe uma coisa diferente do time. Tá bom. Se for por isso, ok. Eu agradeço. Eu agradeço. Mas mesmo assim, não deveria ter. Mas vamos lá para o 0 a 10? Vamos lá para o 0 a 10. Puta merda. Só rocker robô. Eu acho que a gente tem que mudar isso aí para botar um samba. Não, não. Bota nova. Não me chame. Alô, nação do Mengão. O Coluna do Flá está concorrendo ao prêmio Ibeste na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Flá a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar. O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Flá. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link. Compartilha para geral. Comente. Comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.